Olá, tudo bem? Esse é o 13º livro, 1º Crônicas 10, e contém 14 versículos. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e seus filhos, e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saúl. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saúl, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saúl ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira Saúl e seus três filhos morreram, e assim, toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido, e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saúl e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saúl, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon, quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saúl. Os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saúl e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por sete dias. Saúl morreu porque foi infiel ao Senhor. O Senhor não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Fim do capítulo. Som da Bíblia. Apresentou 1 Crônicas 10.